A proposta de emenda constitucional foi apresentada por Jefferson Rodrigues para que os deputados não fiquem dois anos sem ter dinheiro para determinadas emendas o chamado orçamento impositivo. A emenda impositiva, ela dá a garantia para que aquilo que os prefeitos, os vereadores eles virem aqui procurar os deputados estaduais e buscar recursos para os seus municípios a palavra venha a ser dada pelo deputado e ela venha a ser cumprida e venha a trazer benefícios para a população. A PEC apresentada nesta terça-feira foi porque o deputado Bruno Peixoto defende uma carência de dois anos para que o Estado possa cumprir o orçamento impositivo. O governo do Estado encontra-se com um déficit orçamentário, não está pagando as OS, parcelando o salário do servidor público e é que estou propondo para que possamos dar um voto de confiança ao governo eleito não determinando, não carimbando através do orçamento impositivo para 2019 e 2020. Até o final do ano, os deputados esperam entrar em um consenso sem prejuízos. Nós estaríamos abrindo mão de 50% dessas emendas impositivas tanto no ano de 2019 como no ano de 2020 para dar esse fôlego para o Estado, para que o governo também venha a entender que nós temos uma responsabilidade com os nossos eleitores, com aqueles que votaram em nós.